Música Doze mola, neck black shock Sua mina é cachorro, tá no pet shop Tá no sex shop, tá me procurando He was up, fuck, mas não tá achando Doze mola, neck black shock Sua mina é cachorro, tá no pet shop Tá no sex shop, tá me procurando He was up, fuck, mas não tá achando Toma, toma, vai tomar no louco Enquanto tira a roupa, eu tiro foto sua E quer tirar minha grana, dinheiro sujo, girl Cê não vem contra-me, eu sei de tudo Pulei nessa bibi, ela levou fé Eu não sou o DJ, faço o tiro, sué Sua vez de frente, eu só quero bebe Pulei, 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 pulei Pulei nessa bibi, ela levou fé Eu não sou o DJ, faço o tiro, sué Ma vem de frente, eu só quero bebe Pulei, 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 pulei Pulei, pulei Pulei, pulei, pulei Pulei, 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 pulei Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei Mano vou parar com esse flow genérico mano Todo trap tem essa porra de flow Pulei Pulei Pulei, pulei 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 Como a novinha do feto Eu era pobre, 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 pobre de marré Joguei foi lá dentro do bailão, depois metilho o pé Fala mal de mim, virou moda, eu sei que sou foda Não preciso que cê me falhe, essa gata me olha é foda Ela fala que senta em mim, já tá virando moto Tô Deus querendo sem andar logo, meu relógio é louco Ele não vai parar por sua causa Quer fim de mim, paga? É caro, minha conta te adora Meu talento é raro, eu tô sempre nao Tô virando nada, naquela cintura uma quadrada Em piso e isola, sua banca não entende nada É em caixa eletrônico, mais um riscador do mapa São cédulas em cima de cédulas, fiquei rico do nada De bala clava, tipo máscara ninja Nem precisa muito papo, sabe que nois é mídia E faz dinheiro, conta forte, come todas da lista Ainda não sei o que é crédito, porque eu pago tudo à vista Não vem paga de comédia, isso não é teatro Eu tenho uma coleção de rimas e de namorada Seguei a minha favorita, porque ela cospe barras Tiretei uma troca de olhares Não salta a banca, ele gostou da loirinha do caixa Foga esse dinheiro na sacola e prende as giratórias Mande o segurança e não deixar que a tinta mancha as notas Ah, moleque tá num assalto e tá usando de alta For this life I cannot change In the hills, deep off in the main M&M's, sweet like candy cane Drop it top, pop it, let it bang For this life I cannot change In the hills Am I feeling She fill my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here She saw my eyes, she know I'm gone I see some things that you might find Worry about those comments I'm way too numb, yeah It's way too dumb, yeah I get those goosebumps every time I need the Heim Throw that to the side, yo I get those goosebumps every time, yeah When you're not around When you throw that to the side, yo I get those goosebumps every time Ah, entrei nesse jogo pra brilhar Quero o mundo na minha mão Sempre pensando em evolução Quero meu time em ascensão Entro nessa parte, der o win Throw that to the road, throw that to the road Multiplico Ah, entrei nesse jogo pra brilhar Quero o mundo na minha mão Sempre pensando em evolução Quero meu time em ascensão Vou ser bem melhor do que eu fui ontem, ontem Eu venho dentro do bang bang Tô cheio de aflição Quero ter essas notas pra bang bang Quero ser meu bodygirl Peso dentro da sala do tempo Me sinto perdido no tempo Eu vivo dentro do bang bang Tô cheio de aflição Quero ter essas notas pra bang bang Quero ser meu bodygirl Peso dentro da sala do tempo Me sinto perdido no tempo Eu cansei de esperar Olho na janela e você não tava lá Uma ferida aberta que não pode estar Eu tive que ir embora e não pude voltar Pra te amar, onde eu vou te encontrar? Na minha lembrança pra se majorizar Talvez realmente eu tenha que aceitar A gente não vai dar Então eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Então eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Smoking cigarettes on the roof You look so pretty and I love this view We fell in love in October That's why I love them Looking at the stars, admiring from afar My girl, My girl, My girl You will be my girl Peach mal estrenha, ela trava nesse bong Vai direto pra hong pong, dá um beijo enchei lung Passa vergonha pro bonde, ela volta a ching chong Depois só toss, 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 toss Peach mal estrenha, ela trava nesse bong Vai direto pra Humpong, dá um beijo em Xelang Passa vergonha pro bonde, ela volta Xiong Depois só tosse, 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 tosse Tenho um dom, mano, tenho um dom Bate uma consagrada assistindo Pokémon Põe no som, mano, põe no som Pra fazer essa daqui, cheirei, tempero, sazão Sou naquela, como com o mortandela Sou um lindo, meu retardo ultrapassa a atmosfera Cut-ca, rabudá, cabelinho É estranha, mas eu como mesmo assim Toda de preta ou de Hello Kitty Bate cabeça ouvindo esse beat Gótica, rabudá, cabelinho Ela estranha, mas eu como mesmo assim Toda de preta ou de Hello Kitty Bate cabeça ouvindo esse beat I'm here in the end of my fourth year I feel like I've been lacking, crying too many tears Everyone seemed to say it was so great But did I miss out? Was it a huge mistake? I can't help the fact I like to be alone Oh my God, I think I'm dying You said hey, and I said hello What's your name? I'd really like to know about you Too bad I stopped at hello I just stared and you grinned And looked right back It felt like just one big whirlwind One big emotional whirlwind A whirling for someone like you Who don't care about all the things that I could do for you And I know But it's not the first time That I've given so much away To be left with someone who just won't stay Oh my God 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 Bendito dinheiro que planta mais drogas e armas e carros e minas safadas e falsos amigos Retornem pra mim porque disso eu preciso É um assalto deito no chão com as mãos pra trás Ninguém vai morrer viemos em paz Sou como você já já a gente sai Jeffrey Conta um money e joga na mala que eu dou cobertura Ela fica linda com esse beat de um preto Esse tenisão está só platinado no cabelo As coisas que ela gosta Crowley, Marilyn, Mason Teu inferno de Dante estampada bem no meio dos receios Fica linda com esse sorrisinho negro Esse beat no secto, bracelete de esqueleto Gostar dos filmes de terror, mas só os que dão medo Eu nunca desejaria bons sonhos Sempre serão bons pensantelos Deus, cabelos, arco-íris Me travou e me enlouqueceu Mais perfeita que as canções de Beto Vem, Mozart, Jefeu Deus é dos meus sonhos Pensão feminina de Morpheus Labirinto de Dédulo Que meu coração se perdeu 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 I hope you're happy Just not like how you were with me I'm selfish, I know Can't let you go So find someone great But don't find no one better I hope you're happy But don't be happier